Para você que está chegando agora, a entrevista da semana é sobre cardiopatia congênita e o nosso entrevistado é o doutor Paulo Correia Calamita. Ele é cardiologista infantil. Doutor Paulo, no primeiro bloco eu te perguntei sobre essa dificuldade das crianças com algum tipo de cardiopatia congênita chegarem num serviço especializado, um problema que existe no Brasil e o profissional é especializado. Quais são os tipos, né? Por que isso ocorre e quais são os tipos de cardiopatias mais comuns que chegam nesses serviços? E até eu gostaria que nessa sua resposta você também me falasse se nas maternidades, nos serviços de puericultura, existe algum exame que pode diagnosticar algum problema cardíaco. Perfeito. Bom, uma bela pergunta. Na verdade, a gente começou a conversar um pouquinho dos riscos, né? Então, crianças, como a gente citou, que devem ter uma avaliação a mais, doenças sindrômicas, que as mães têm doenças sabidas, enfim, foi descrito no bloco passado, essas crianças devem fazer um ecofetal. Na verdade, esse ecofetal é indicado nesses casos, ou se o obstetra, no ultrassom morfológico de segundo trimestre, notar alguma alteração do coração, faz um ecofetal. É um ultrassom específico que avalia tanto a anatomia e o desenho do coração, quanto o ritmo, quanto o seu funcionamento. Essa criança, tendo alguma cardiopatia detectada, idealmente ela é classificada contra a complexidade dessa cardiopatia. Existem cardiopatias que podem nascer em centros comuns e existem cardiopatias que devem nascer num centro terciário, num centro que deva ter uma UTI pediátrica, deva ter uma cirurgia cardíaca de plantão. Essa criança nasce, é instalado um cateter umbilical, é colocada uma medicação específica, que a gente chama de prostim, e essa criança, ela deve ser avaliada se tem que fazer um cateterismo, muitas vezes, para melhorar a mistura de sangue ou se tem que fazer uma cirurgia já de cara. Então, é feito todo um desenho, um planejamento, para que essa criança nasça no lugar certo. Isso não é simples, isso custa dinheiro, tem questões políticas, tem questões técnicas. Nós temos poucos profissionais de saúde e eu diria que os centros principais, eles estão no sul e no sudeste, por volta de 20 centros. Nossa, só para o Brasil inteiro e alguns países da América Latina, se chegarem? Sim, sim. Mas na América Latina, existe um desenho meio que imbricado com a gente, mas diria mais do Brasil, sul, sudeste, 20 centros, 80% dessas crianças precisam de alguma coisa. Isso é cirurgia, isso é cateterismo, isso é um ambulatório, é um segmento. Ou seja, deve existir uma UTI pediátrica, deve existir um bom sistema de imagem, o ecocardiograma, deve existir sistemas de tomografia, cateterismo e cirurgia cardíaca. Quando nasce na maternidade, nós temos algumas questões interessantes. Hoje em dia é feito o teste do coraçãozinho. Vamos supor que essa criança não fez ecofetal, não tinha indicação de fazer ecofetal, nasceu. Nasceu e a princípio, eu te digo que 30% das crianças que recebem alta, podem ter alguma cardiopatia não descoberta no primeiro momento. Porque no primeiro momento, ou essa criança é roxinha, esse cansaço que eu mostrei, ele vai vir depois do segundo mês. Porque a pressão do pulmão é alta, vai caindo, aí que fica cansado. Certo? Ou sopro, que também não é uma coisa muito frequente na maternidade. Então, o que é feito? Teste do coraçãozinho, que avalia se existe diferença. É simples? Simples. Um aparelhinho que mede o oxigênio, a porcentagem de oxigênio no sangue, e vê se existe diferença entre os membros superiores e inferiores. Se existir, nós repetimos o teste uma hora. Confirmada essa alteração, é feito um ecocardiograma já na maternidade. Esse é o mundo ideal. Isso é o que em 2011 a Sociedade Brasileira de Pediatria propôs, e que o SUS, na portaria de 2014, desenvolveu. Então, isso é muito importante que se faça o teste do coraçãozinho. Certo? Então, acho que... Quais são as cardiopatias congênitas mais comuns? Certo. Bom, depende, né? Uma resposta aqui. Se a gente for nas cardiopatias ascianogênicas, aquelas que o sangue chega mais no pulmão, nós temos, principalmente, existem algumas anomalias da válvula órtica, a gente chama de válvula órtica picúspide, que isso pode ser benigno ou não, muito específico. Prolapso de válvula mitral. São condições mais benignas, mas a gente fala das cardiopatias de mistura, de chunte, que comunicam-se os átrios ou os ventrícolos. Então, existem as comunicações interventriculares que perfazem por volta de 20% dessas cardiopatias e as comunicações interatriais que perfazem por volta de 10%. Essas ascianogênicas. Existem muitas outras cardiopatias. Ascianogênicas, a criança que é roxa na maternidade, a gente tem que pensar em transposição das grandes artérias, que perfazem de 5% a 7% das cardiopatias. E se essa criança vai ficar roxa com o primeiro mês de vida, vai ficando roxa com o tempo, a gente tem que pensar em tetralogia de falou, que é uma outra cardiopatia comum, que perfaz por volta de 5% mais ou menos das cardiopatias. O sopro, ele... Muitas pessoas falam... Alguns profissionais falam sopro fisiológico. Seria uma... Como é... Ou ele é um sopro... Como é que funciona o sopro? Como é que é esse tipo de cardiopatia congênia? Que é uma coisa muito comum, né? Na verdade, o sopro, ele é um achado de exame físico, não necessariamente uma doença. Na verdade, é um barulho, uma vibração que é realizada pela passagem do sangue. Ou através de alguma válvula que está apertada, ou no caso, estenótica, ou insuficiente, ou seja, não fecha direito. Ou entre buracos, comunicações, entre as câmaras cardíacas. Então, e esse sopro, ele pode ser patológico, se tiver algumas características que justificam a cardiopatia congênia, ou pode ser um sopro fisiológico, benigno, tá? Para o pediatra geral, ele é um sopro que tem uma intensidade discreta. A gente falando no termo médico, duas cruzes. É um sopro que não é rude. Ele varia com a posição. Então, quando o sujeito senta, esse sopro desaparece. E é um sopro que a criança está ganhando peso, a criança não tem outras doenças, não tem quadro pulmonar de repetição, não é uma criança roxa, nada. Nem toda cardiopatia sopra. Então, isso também é uma outra coisa importante. Doutor Paulo, num passado recente, o único tratamento era cirúrgico. Então, assim, a cardiopatia congênita, ela tinha que ir para uma intervenção cirúrgica. Hoje, acho que da década de 80, 90, teve um boom, onde as intervenções são menos invasivas. Me fala um pouco sobre isso. Mesmo porque a gente está com uma geração de cardiopatas congênitos que hoje se tornaram adultos. E o mais interessante é que o cardiologista infantil continua sendo o médico dessas crianças que hoje são adultos. Então, me fala um pouco do tratamento e como que a vida dessas pessoas, elas podem ter atividades normais, irem em escola, faculdade, fazer esporte. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante. Hoje em dia existe um grupo, a sociedade europeia chama esse grupo de GUT, que é o Growing Up Congênito Hard Disease. Quer dizer, é a doença congênita na pessoa que cresceu. Isso já existe diretriz, nós temos serviço. Eu diria para você que no ambulatório, hoje, do cardiopatia congênita, nós temos mais pacientes adultos. adultos do que crianças. Isso em 2000 já foi igualado esse número. Dali para frente, os adultos hoje fazem a maioria dos nossos pacientes. Então, esse negócio de... Já avanço, né? É, interessante. Na década de 60, 20% das pessoas atingiam quarta, quinta década de vida. Hoje nós temos esse número próximo de 90%. Por quê? Porque o cirurgião melhorou, a UTI pediátrica melhorou, os métodos de diagnóstico melhoraram, as medicações, os estudos melhoraram. E a gente também fez, nós estamos passando por uma fase da mistura das coisas, do híbrido que se diz, né? O cirurgião e o intervencionismo. Cateterismo pediátrico, né? Congênito. Então, eu tenho algumas imagens. Vamos ver as imagens, por favor? Aqui é um ambiente cirúrgico. Veja, nós temos lá atrás o anestesista, nós temos o cirurgião, nós temos o instrumentador, nós temos o perfusionista. É invasivo. Corte, dreno, fio de marcapasso, estadinho e UTI, isso tem um custo alto, né? Hoje em dia, nós também temos, no próximo slide, o cateterismo. Nós temos uma sala, onde nós trabalhamos por meio de vasos sanguíneos, uma veia ou uma artéria femoral. Dependendo da doença, podemos usar os vasos do pescoço ou vasos do fígado. Ou até o procedimento, no próximo slide, o procedimento híbrido, né? Próximo slide, por favor. Acho que eu... Isso. Que essa é uma sala híbrida do estado do coração, do H-Core, em São Paulo, onde o cirurgião e o hemodinomicista trabalham junto. Muitas vezes o cirurgião, ele prepara o terreno, faz um corte, a gente faz uma punção direta no coração e junto trabalhamos para que nós tenhamos um melhor resultado. Então, com isso, nós conseguimos elevar a expectativa de vida, melhorar demais o tratamento desses pacientes. E eu sou suspeito, porque eu trabalho com intervenção, mas a gente consegue fazer algumas coisas sem corte, sem ponto, sem dreno, onde em 24 horas o paciente está de alta, né? E esse paciente, ele vai sobrevivendo, né? Hoje, esse paciente faz faculdade, esse paciente tem um bom desenvolvimento escolar, esse paciente, ele quer participar de atividade física e aí, às vezes, temos que chegar no bom senso, porque é importante também competição, a gente tenta puxar um pouco a orelha, conversar, mas isso é legal. Ele tem que tomar alguma medicação. Muitas vezes toma alguns remédios, às vezes não precisa tomar remédio. Mas o problema é, o adolescente quer fazer tatuagem, o adolescente quer tomar uma cachaça, o adolescente às vezes usa droga, quer ir na festa da faculdade, ou ele quer trabalhar, então isso é uma realidade que a gente tem trabalhado até com a autoestima desse adolescente, porque às vezes tem muita cicatriz, esse adolescente é desnutrido, toma remédio para afinar o sangue, anticoagulante, então é uma realidade muito interessante, mas uma realidade que a gente está aprendendo muito. E as famílias também são muito interessantes. vocês chegaram no nível que é fantástico da intervenção intraútero, então vocês conseguem hoje fazer um procedimento com um bebê dentro, o bebê no útero mesmo, você acha que trouxe até um slide? No próximo slide, pode passar o próximo? Próximo, por favor. Mais um, um pouquinho da ordem. Na verdade, qual que é a ideia aqui? Existem algumas cardiopatias que no intraútero a gente tem que dar uma ajuda para esse coração funcionar, ou são cardiopatias que a gente precisa aliviar, desobstruir, alguma via que leve o sangue para o pulmão ou para o resto do corpo, porque isso, as câmaras cardíacas se desenvolvem pelo sangue que chega. Se chega pouco sangue, vai desenvolver pouco. Então, um exemplo clássico, e eu vou ter que usar o termo técnico, é a síndrome da populagem do coração esquerdo. Algumas doenças como a estenose aórtica crítica, onde a válvula aórtica fica apertada, o coração esquerdo pequeno, a gente consegue aliviar essa válvula aórtica e esse coração desenvolve. Nós temos já trabalhos, estamos fazendo pesquisas que nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Minimamente invasivo. É, peronomútil, porque, assim, como que funcionaria, é um procedimento intervencionista guiado, então, existe um fetólogo que é um especialista nessa área e guiado com ultrassom, é feita uma anestesia através do abdômen da mãe no feto, esse feto para de mexer e a gente faz um trabalho de ajuste onde eu preciso introduzir meus catetres no material para eu poder estar fazendo o procedimento. alto risco de periculosidade, alto risco de complicações, mas feito por quem sabe é fantástico, é fantástico. Isso se faz no Brasil, né? Isso se faz no Brasil atualmente. em São Paulo, nós temos três grandes centros, né? Que acho que são referências mundiais, né? O H-Core, que é o Hospital do Coração, o INCore, que é o Instituto do Coração, e o Dante Pazanese. Qual deles que faz esse tipo hoje de procedimento? Primeiro, eu tenho o privilégio de ter trabalhado e trabalhar no... trabalhando em Core, hoje eu estou nos dois hospitais, então eu conheço bem essa realidade. O INCore faz o procedimento intraútero, o doutor Raul Arrieta, o chefe da imunodinâmica, com uma boa experiência, e o doutor Carlos Augusto Pedra também faz no Hospital do Coração. Eu diria que são os dois centros que mais experiência tem atualmente aqui no Brasil. Inclusive o H-Core, porque esses procedimentos, eles são bastante caros, e o SUS, muitas vezes, não cobre, né? E, desde 2015, o H-Core, ele teve uma parceria, fez uma parceria com o SUS, onde o SUS, ele banca a viagem dessa pessoa, principalmente os pacientes do norte, do nordeste, onde é muito escasso, e o próprio H-Core, ele faz isso gratuitamente, alguns casos específicos. Isso até é um trabalho muito legal, acho que é até um trabalho muito humano, porque dá oportunidade para que todos os níveis possam ter uma oportunidade. Doutor Paulo, infelizmente o nosso tempo está acabando, é muito interessante o seu assunto. Eu queria que você me falasse hoje qual é o grande desafio das cardiopatias congênitas, do profissional que lida com isso. Eu queria te agradecer a presença, eu particularmente estou até emocionada, meu filho, então eu estou assim bastante orgulhosa, te agradecer imensamente por esse trabalho, pela sua dedicação, e ter escolhido essa área tão especial. você ter a oportunidade da vida, realmente fazer o coração bater. Obrigada, viu? Me fala essa, qual é o grande desafio de hoje? Bom, primeiramente também agradeço o programa, excelente, a gente acompanha e sabe que é um programa feito para as pessoas, para a saúde das pessoas. Bom, primeiramente o desafio, na verdade, nós lidamos com poucos profissionais, a formação dos profissionais, a estruturação dos serviços, a capacitação multiprofissional, né, e com algumas imagens, né, eu tenho mais algumas imagens, eu acho interessante falar um pouco disso, que é um grande desafio. Primeiro, nós temos aqui o exemplo do coração artificial, né, hoje em dia o transplante cardíaco tem crescido muito e a gente, muitas vezes, a criança, ela não consegue mais ficar sem medicação, não consegue mais ficar em casa fora de uma internação, ela precisa de um transplante cardíaco e a gente consegue, através de um coração artificial que é instalado no coração do paciente, a gente consegue dar uma ponte em tempo para que ela faça um transplante e ela consegue aguardar para conseguirmos ver esse bebê aparentemente bem, tranquilo, funcionando com esse coração artificial. Eu acho que isso é uma... Esse coraçãozinho tem no Brasil? Esse tem, tem um sistema que ele está desenvolvendo na bio... na bioengenharia do Lincor, é um sistema mais de Berlim, do Berlim X-Core que é o principal que a gente utiliza. E no próximo slide que eu acho que é interessante, tá ruim de ver uma pena, nós temos aqui clipes na coluna que indicam que tem cirurgia, ao mesmo tempo temos balão, cateterismo, ou seja, é a vida do adulto cardiopata que eu não diria aos trancos e barrancos porque dá a impressão que tá ruim, o adulto ele está pronto, sempre pronto pra mais uma, sempre otimista, sempre querendo ir pra frente, ele faz cirurgia, ele faz cirurgia, faz cateterismo e vai pra frente, né, como diz o meu saudoso professor Edmar Atik, que é o nosso grande mestre, do qual eu tive a oportunidade de estar no Congresso Brasileiro de Cardiopediatria, ele sempre nos fala vai pra frente, tem que ir pra frente e nunca pra trás, então acho que o desafio sempre é ir pra frente. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Gostaram? Eu também adorei. Gente, até a próxima semana, o tema foi muito importante, eu acho que acabou ajudando muitas mães, né, que às vezes se preocupam, é um trabalho muito legal que o Brasil hoje tá despontando. Até a próxima e eu sempre termino, é lógico, desejando muita, muita saúde pra vocês. Até a semana que vem. Até a semana que vem.